Praça da Catedral, quem tiver sentado pode levantar, quem tá de longe pode se aproximar. Esperamos não um ano, não seis meses, não 30 dias, não uma noite. Esperamos 100 anos por este momento. Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Aí vem a cabocaria mais bonita no Brasil! Um século de história, um século de cultura! Parabéns, Campina Brasileira! Dá o coração batendo, sinta seu coração batendo! Campina, 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 Campina! Um coração bate forte, família Campina Brasileira do Conde! É Nordeste, é Pernambuco, é Nazaré, na casa! Boa tarde, doutor Ninho, cada espera Deus te vê! Boa tarde, doutor Ninho, cada espera Deus te vê! Encontrei a porta aberta, pedi-me sem se entrei! Encontrei a porta aberta, pedi-me sem se entrei! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Atenção, Pernambuco, atenção, Gordeste, aí vem Campina Brasileira do Conde! Obrigado.